Hoje eu quero falar com você sobre sete utensílios de cozinha que fazem muita diferença na minha cozinha. Sete, mas tem um bônus no final. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e você deve estar achando estranha essa bancada vazia aqui hoje. Pois é, a gente vai falar sobre utensílios que fazem a diferença na hora de cozinhar. E sete utensílios, na verdade são oito, sete mais um bônus, que eu acho que são importantes de você ter na tua casa. E antes da gente começar, eu quero saber de você. Comenta aqui pra mim quais são os utensílios mais importantes e que você mais utiliza na tua cozinha. E vamos lá, outra coisa que eu também quero que você aproveite e comente. Será que eu faço um vídeo dos itens mais inúteis que eu já utilizei numa cozinha e dos que eu não gosto de usar? Comenta aqui pra mim. Bom, eles estão todos aqui atrás e eu vou puxando eles aqui pra frente, aos poucos. O primeiro que eu tenho pra falar com você é esse aqui, ó. Normalmente, quando a gente tá cozinhando, a gente usa uma peneira pra poder fazer o cozimento ou pra poder, sei lá, tipo, vai coar alguma coisa, você usa a peneira. Eu tenho uma sugestão diferente que é o chinoa. Às vezes você vai numa loja de produtos de cozinha, você vê um negócio desse e fala, mas pra que serve? Pois é, ele é como se fosse uma peneira, mas num formato um pouco diferente. E ele tem duas ou três grandes facilidades aqui. A primeira delas é o material com que ele é feito, que é inox, ou seja, eu posso passar coisa quente aqui dentro que não tem problema nenhum. Principalmente coisas fervendo, tipo um caldo ou mesmo óleo. Posso colocar o óleo aqui sem problema nenhum. Segunda coisa, ele faz uma concentração aqui pelo formato dele, ele concentra o líquido na parte de baixo. Então, quando eu for coar alguma coisa, normalmente ele sai retinho num fio aqui pra baixo. Já que eu não tenho essa mesma facilidade. Terceira, bom, além do inox ser prático ali na questão de coisas quentes, tudo, ele é super fácil de limpar. E a terceira coisa, como ele é bem firme, bem duro, ele é de inox mesmo, na hora que eu vou apertar alguma coisa aqui pra poder passar, eu consigo apertar numa boa. Você já deve ter visto ou tido algum problema assim quando você usa uma peneira, que você vai apertar e a peneira vai rompendo, ela vai estragando aqui nas laterais. Então, o chinoa, ele tem essas facilidades. Quanto custa um chinoa? Tem chinoa de 40, de 50 reais, tem chinoa de 150, de 250. Então, depende do tipo do modelo. Lógico, quanto mais caro, normalmente eles são melhores, mais duráveis. Eu tenho dos baratos, tenho dos caros, funciona do mesmo jeito. Tem menorzinho, tem maior, tem chinoa desse tamanho assim e tem chinoa pequenininho pra você usar na tua casa. Procure, vale a pena. Chinoa, escreve do jeito que tá escrito aqui embaixo, ó. Chinoa. Chinoa. Aí fica fácil de você dar umas buscas aí no Google e tentar achar esse produto pra você utilizar na tua casa. Esse é o primeiro. Vamos pro segundo agora. Muitas das coisas que eu tô falando aqui no vídeo, eu já fiz vídeos específicos sobre elas. Se você quiser, dá uma olhada aqui, que tem todos os vídeos já elencados ali. E esse é um deles. O mini mixer de mão aqui, ou um mini processadorzinho. Acho fantástico pro dia a dia. Você vai triturar um alho, uma cebola, ou mesmo no dia a dia você vai fazer, sei lá, uma sopa, alguma coisa que você quer bater, ó. Coloca lá dentro da panela, tritura, um suco, qualquer coisa. Não vivo mais sem. E ele é ótimo, inclusive, pela questão da mobilidade, ó. Coloco ele aqui. Eu tenho um mini processador, eu tiro ele daqui, coloco ele aqui. Eu tenho uma mini batedeira. A facilidade de limpeza dele e a potência dele são fantásticas. Tem várias marcas, lá no vídeo que eu linkei ali tem todas as instruções pra você poder ter mais informação na hora de comprar. Mas eu teria com certeza, foi uma das primeiras coisas que eu tive na minha cozinha profissional e amadora. E eu adoro, desde a primeira vez eu adoro utilizar ele e uso praticamente todo dia. Então vamos pro terceiro, deixa eu tirar essas coisas daqui e vamos pro terceiro item que eu acho super importante. Terceiro item são as tigelinhas, os balls de inox. Essas tigelas são muito práticas. Por que o inox e não vidro ou plástico? O vidro e o plástico, ok, legal, é bom ter. O vidro é muito bom pela questão da praticidade e da higiene dele, né? É fácil de limpar, não fica com gosto, nada. Já o plástico é muito bom pela questão até dele não transferir temperatura. Então você coloca uma coisa meio morna ali dentro, não tem problema pra você poder guardar. O problema do plástico é que às vezes ele pega tanto cor quanto sabor. Então o plástico pra algumas coisas não é legal. E o inox é muito bom, porque a gente vai utilizar ele tanto em coisas quentes quanto coisas frias. Eu posso inclusive embalar isso aqui e levar pra geladeira. Existem hoje de algumas marcas, tipo da Tramontina mesmo e outras marcas por aí, da balls que tem tampa já, pra você poder fechar ele e levar pra geladeira e armazenar tua comida ali dentro. Pode ir pro freezer. A única inconveniência dele é que ele não vai no micro-ondas, mas a conveniência é que eu posso usar ele pra fazer banho-maria. Aí, por exemplo, você tá fazendo, sei lá, uma mousse ou um brownie e você precisa derreter o chocolate no banho-maria. Olha que legal, o ball, tá vendo que ele balança aqui, ó? Ele é todo redondinho, ou seja, posso colocar ele em cima de uma panela com água fervendo embaixo e eu uso ele no banho-maria tranquilamente. O ball de inox é muito bom. Eu teria em casa, com certeza, ele custa mais caro normalmente do que o ball de plástico e mais ou menos o mesmo preço, às vezes até um pouco mais caro do que o de vidro, mas vale a pena. De vários tamanhos, porque às vezes você vai usar pra organizar as suas coisas dentro da cozinha ou você vai usar pra finalizar uma preparação, misturar bem e ele aguenta a pancada, né? Porque se for o de vidro, ele pode quebrar, se for o de plástico, ele também pode trincar. Então, ball de inox eu teria na minha cozinha, quer dizer, eu tenho muitos, mas eu teria na minha cozinha, com certeza, uma dica pra você. Vamos pro quarto item de hoje. Bom, meu quarto item é a frigideira com antiaderente. Não importa se ela for de alumínio, se ela for de ferro, de aço inox, é você que vai escolher. Mas é importante a gente ter frigideiras com antiaderente em casa, principalmente pra quem tá começando a cozinhar, porque elas te trazem mais segurança. De que as coisas não vão grudar, de que você vai conseguir cozinhar no ponto certo, que você consegue, às vezes, até abaixar um pouco a temperatura. Então, a frigideira de antiaderente funciona muito bem. Eu começo sugerindo pra você frigideiras mais finas, mas se você puder, se você tem dinheiro, compra uma frigideira mais grossa, como essa que eu tenho aqui, que ela é bem grossa, funciona na panela, no fogão de indução. Então, é uma frigideira muito versátil, custa mais caro. Uma frigideira dessa custa, acho que em torno de uns 180 reais. Eu sei que é caro, mas vale bastante a pena. Guilherme, não posso comprar uma tão cara assim, não tem problema. Tem as menorzinhas e mais fininhas, que são baratas. Tem frigideira de 20, de 25 reais. A minha sugestão pra você é, o antiaderente tem que ser de uma marca de qualidade. Tem que ser uma marca boa, famosa. Porque são empresas que investem em bons antiaderentes. E isso faz com que você tenha um antiaderente que, além de durar mais, não vai fazer mal pra tua saúde. Sim, antiaderentes de marcas desconhecidas, ou antiaderentes muito antigos, de 2012, 2013, para antes, eles podem ser cancerígenos. Então, se você tem uma frigideira muito antiga, arriscada e tal, troca. Se você tem uma frigideira mais nova, de uma marca duvidosa, toma cuidado. Compre uma frigideira boa de antiaderente que você não vai se arrepender. Omelete, ovo, tapioca, panqueca, você consegue fazer tudo nela sem problema nenhum. E falando de frigideira, vamos pro nosso quinto item, que também é uma frigideira. Pera aí. Outro estilo de frigideira que eu não me arrependo de ter em casa é a frigideira de ferro. Também é uma frigideira mais cara. Pode ser de ferro forjado, como essa aqui. Pode ser de ferro fundido, que é aquela mais rústica. Ou pode ser de ferro com revestimento antiaderente, como é o caso dessa aqui. Ela é mais fina do que essa, mas tem uma boa capacidade de temperatura, tanto quanto essa. A vantagem dessa aqui é que ela tem um tratamento térmico que faz com que ela não oxide. Mas a frigideira de ferro normalmente gruda. Mas eu quero que ela grude, porque eu quero fazer um peito de frango bem dourado. Eu quero fazer aquele bifinho bem dourado. E é pra isso que a frigideira de ferro serve. Enquanto que o antiaderente, ele vai funcionar pra coisas delicadas, como ovo, peixe. Aqui são as coisas mais rústicas que eu quero fazer, aquela crostinha saborosa. E daí entra o frango, a carne vermelha, a carne suína. Então a frigideira de ferro e uma frigideira de antiaderente, já são aí dois coringas na tua cozinha pra você usar o tempo inteiro. Uma coisa importante, a de ferro ela é mais rústica, mas ela pode oxidar. Então às vezes você precisa passar um óleozinho na parte de dentro dela, pra fazer ela preservar sem oxidação, sem ela enferrujar. Já a de antiaderente, eu recomendo que você nunca faça isso aqui ó, coloque outra frigideira ou outra panela dentro dela pra poder armazenar. Mas se você quer saber mais de frigideira, dá uma olhada no link aqui, que tem dois vídeos falando sobre as frigideiras de inox e as frigideiras de antiaderente. Essas duas aqui, já fazem parte aqui da minha coleção. Vamos pro nosso sexto item. Esse item aqui você pode achar um pouco estranho, porque não é tão primordial pra cozinha, mas eu digo pra vocês, é um baita prazer. Eu acho que foi uma coisa das mais gostosas que tem, fazer massa em casa. São duas coisas aqui legais. A primeira, a mão na massa. Então a energia de você fazer a massa, de você produzir ela. E o segundo, quando você vai passando a massa na máquina de macarrão, ela acaba mudando a textura e você vai vendo essa transformação. Então a transformação do alimento na tua frente, eu acho que é muito estimulante. E depois, lógico, o final é você ter um bom macarrão e cozinhar ele do jeito certo. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer dentro da cozinha, foi macarrão fresco. E é muito legal de fazer, é muito gostoso de preparar. E uma boa máquina de macarrão funciona muito bem pra isso. Essa marca aqui é uma das melhores que tem. Atlas Marcato é muito boa, é uma marca italiana, é mais cara. Uma dessas aqui deve estar em torno, acho que de uns 300, 350. Tem de 250 até uns 500 reais, 600 reais. Aí que você vai escolher, tem cor, tem vermelha, tem de vários tipos. Tem uma outra marca muito boa, se eu não me engano chama Impéria. E tem algumas marcas brasileiras que também são legais. Ela tem que ser robusta. E pra ela passar a massa do macarrão, que é uma massa dura, o cilindro dela aqui tem que ser um cilindro... Ele não pode ser oco no meio, porque senão ele pode amassar. Então tome esses cuidados quando você for escolher a tua máquina de macarrão. Essa aqui é fantástica, mas existem ainda umas elétricas. E tem um motor que você pode ligar nessa parte aqui, ó, da maquininha, dessa mesma aqui. Só que o motor custa tipo 200 e poucos reais também. Você pode ligar ele aqui e ele também funciona como se fosse uma máquina elétrica. Então a máquina de macarrão é o meu sexto item que eu teria com certeza na cozinha pra quem ama cozinhar, quem ama gastronomia. Vamos pro sétimo, mas ainda tem o bônus, hein? O sétimo item são tábuas grandes. Você tá vendo que essas tábuas são grandonas pra gente poder cortar. Se você cozinha em casa, se você tá aqui, provavelmente você gosta de cozinhar em casa. E você deve ter umas tábuas menorzinhas, talvez, pra poder cortar. Eu não gosto das tábuas menores, porque eu acho que a gente acaba ficando limitado com a faca de movimentação, cortar as coisas. Outro dia até a gente tava gravando aqui umas aulas do meu curso de gastronomia, e a gente tava cortando aqui algumas coisas, e eu corto, levo pro lado, corto, levo pro lado. E daí, de repente, o Roger, que tava aqui filmando comigo, falou assim, pô, como é bom ter uma tábua grande, né? Então, é uma facilidade muito grande. Se não, eu tenho que cortar a tira da tábua. Pensa naquelas tabuinhas que a gente tem em casa, aquelas tabuinhas bem pequenininhas. Elas não são tão práticas de utilização. Uma tábua dessas é mais cara? É, mas ela dura muito mais tempo também. Existem elas assim, soltas. Cada tábua, cada cor tem uma utilização diferente. Se você quer saber mais de tábua, dá uma olhada no vídeo que tá ali em cima, que fala sobre tábuas. E existem as tábuas com essas, esses grips aqui do lado, essas borrachas aqui, que é pra ela não escorregar. Muito bom. Tábua de madeira também é bem boa, um pouco mais pesada, mas é muito boa pra gente poder cozinhar. O que eu recomendo é que você não usa tábua de vidro. Mas quer saber por quê? Clica lá no vídeo pra você dar uma olhada depois que você terminar esse aqui. Foram as sete dicas, agora eu vou pra dica bônus, pra você saber o último item que é primordial e importante na minha cozinha. O oitavo item, o meu item bônus, é isso aqui. É o mais simples e o mais barato deles, mas é um muito importante pra você conseguir cozinhar bem na tua casa. Espátulas de silicone. Mais duras, maiores ou menorzinhas, pequenininhas. Tenha três, quatro, mais macias, mais duras. Tenha de vários tipos. Por quê? A gente vai usar ele pra fazer doce, a gente vai usar pra poder mexer panela com antiaderente. A gente vai usar pra poder limpar no final, quando você fez alguma coisa no liquidificador, na batedeira, no processador. Você vai usar pra limpar ele e tirar todos os ingredientes de lá de dentro. Cozinhar e a comida tá cada vez mais caro. Então, a gente quer aproveitar tudo que tem ali dentro, não é verdade? Você não quer desperdiçar nada do que ficou ali dentro. Então é bacana que você tenha esse item na tua cozinha, pra você poder limpar bem e tirar todos os ingredientes dali de dentro. Às vezes tua receita não dá certo, exatamente porque sobrou um pouquinho de ingrediente lá dentro e se você raspasse tudo, com certeza daria. E aí, eu quero saber de você também, como eu falei lá no começo do vídeo. Comenta aqui pra mim qual item também é primordial na tua cozinha ou quais itens são primordiais na tua cozinha. De repente a gente faz um vídeo, dois, três, quatro, sobre os utensílios que a gente pode ter na nossa cozinha e algumas dicas aí relâmpago pra você poder cozinhar cada vez mais e melhor. Se você gostou dessas dicas, gostou dessas sugestões e você acha que alguém da família, dos amigos, merece escutar isso, então manda o link desse vídeo aqui pra eles, pra eles poderem dar uma olhada nesse vídeo também. E já aproveita que você taca a mão no mouse ou taca o dedinho na tela aí e já deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações. Eu te vejo no nosso próximo vídeo, espero que você vá pra cozinha, cozinhar cada vez mais e melhor. Então, vá cozinhar! Tchau! 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 Tchau!